Oi gente, tudo bom com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Tatiane, sou uma carioca que moro aqui no sul do Brasil. Gente, ah, eu vou falar saga para vocês. Teve um vídeo aqui que eu fiz ali no bairro centro, lembra? Que eu pensei que fosse Juriti, porque eu já tinha andado, né, um bom tempo e eu falei assim, não, devo estar próximo, né, eu já é Juriti, parte do Juriti, porque os bairros são grandes, sabe? Tá, né, beleza. E eu falei, né, eu ainda vou trazer um vídeo aqui no canal de Juriti, até porque tem uma seguidora aqui que pediu. Gente, vim hoje na saga, né, vocês não estão entendendo, está um sol para cada um, tá? Tá muito quente, gente, muito quente, inclusive acabei de fazer um short, falando, né, baixo dores, falando sobre isso, que tá muito quente aqui. Aí tá, né, tô pesquisando, pesquisando e eu não vi nenhuma placa apontando. Ah, deixa eu ir mostrando para vocês, gente, eu acho isso aqui. Eu vi esse... Essas casas germinadas, né, posso dizer assim, em construção e elas são tão bonitas por dentro, gente, são bonitas, viu? Mas tá vendo? Acho que ainda falta um muro aqui, né? Enfim, mas já tá bem bonita. Aí tem... Ah, falando isso, tem muitas casas bonitas aqui, gente, olha, deixa eu vir para cá, porque tá vindo um carro ali. Olha só que lindo. E aí tá, né, eu falei assim, ah, vou pesquisar nas placas, e cadê as placas? E chão, e chão, e estrada, e nada. Falei assim, Jesus, né? Tá, vamos lá, vamos continuar com a missão. Aí, gente, eu cheguei num prédio que eu conhecia, já tinha vindo aqui uma vez, né, e coloquei no Google, para ver se o Google, pelo nome do edifício, me dava o nome da rua, o nome do bairro, né? Pois bem, aí o abençoado colocou assim, o nome do residencial Nova Petrópolis, e o bairro? Não, não tinha. Ei, uê, que maravilha! Vamos continuar. Até que encontrei duas abençoadas que me ajudaram, moça, por favor. Não, primeiro foi uma, da frente, da obra da frente, só que tadinha, ela tá trabalhando aqui, mas ela não é daqui, e ela realmente não conhece, né? Aí sim, depois vieram as duas moças, que aí eu perguntei, Ah, vocês sabem me informar que bairro que eu estou? Aqui é Logradouro ou é Juriti? Porque é perto, gente, é do lado, né? Aí sim, aí ela falou, então, aí uma falou, Juriti, aí a outra falou assim, é, com a mão assim, sabe, tipo, é porque assim, uma, de uma rua pra lá é Logradouro, dali pra cá é Juriti, ela falou assim, então este meiozinho aqui que a gente tá é Juriti, né? Ela, isso, aqui é Juriti, ah, é ótimo, obrigada. Ai, gente, então, olha, pra minha seguidora que pediu, estou cumprindo aqui, tá? Que eu falei que um dia eu ainda ia gravar nesse bairro. Gente, é um bairro muito tranquilo, né? Pra variar. Olha que coisa mais fofa, gente, eu adoro esse cuidado que eles têm, olha, de jardinagem, né? É um bairro muito tranquilo, assim como, porque assim, eu já tinha vindo aqui de carro, mas não a pé, né, gente? A pé é um bom caminho, um bom caminho real oficial. Ah, deixa eu mostrar pra vocês aqui aquele prédio. Ali tem uma construção ali, então não vou pra lá, não. Vou mostrar um pouquinho das ruas aqui, se eu não me engano tem um prédio no final dessa rua. E, assim, é longe, sabe, pra vir a pé. E agora, também, eu fui escolher um horário, né, um sol, decidi rachar a cabeça, eu tô aqui. Gente, são 11h20 agora, tá, da manhã. E, enfim, no meu cronograma, na minha pauta, como eu tinha que resolver algumas coisas no centro, eu falei, vou aproveitar pra já garantir, né, pra depois não ter que sair de novo, enfim. Ah, eu fiz assim, mas tá muito quente, gente, tá muito quente. Mas vamos lá. Mostrando aqui pra vocês. É um bairro bem mais tranquilo, né? Engraçado que não é longe do centro, não, viu? É bem, como eu falei, é bem grudado ali com o logradouro. Que também, o logradouro é bem grudado com o centro. Só acho que poder, claro, né, vocês vão falar, ah, mas tem muitas árvores aí, tem, olha ali, ó. Mas eu digo árvores, assim, sabe, nas calçadas mesmo, pra poder fazer uma sombra, gente. Ai, Senhor, olha que linda essa casa. Agora, uma coisa que eu percebi, né, nesse, pelo menos nesta parte que eu estou, tá? Eu não tô vendo uma padaria, eu não tô vendo um, como é que eu vou dizer, uma farmácia. Aí, é bom, quem morar aqui, que tenha carro, quem for morar ou quem mora, né, geralmente as pessoas que moram aqui tem carro. Olha quantos táxis. Tem carro. E aí, sim, né, rapidinho, se bem que é perto, eu não vou... É perto, mas tipo, por exemplo, hoje que tá muito quente, ou o dia que estiver chovendo muito, sabe? Então, tem que observar todos esses fatores aí. Mas o ideal é pra morar aqui que tenha carro, né, ou Uber, mas é que ele cai naquela mesma coisa de que aqui não tem muito Uber, né? Inclusive, tem táxi, mas... Gente, poderia ter mais Uber aqui, né? Bah, seria perfeito. Não tem ninguém que queira fazer Uber aqui em Nova Petrópolis, não, gente. Ia ajudar um monte. Ai, ó, mais uma ladeira, tão vendo? Então, assim, no sol é cansativo, tá? Não é grudadinho ali no... É perto, mas não é grudado no centro, ó. Pra lá eu não vou, mas tem muito verde. Olha aqui, tem tipo que uma pracinha. Ai, ventinho, glória a Deus. Mas não... Pelo menos aqui, né? Claro que o Juriti não é só isso, tá, gente? Até porque eu já fui em uma outra entrada que dava pro Juriti, e é bem lá do outro lado. Então, o Juriti é um bairro grande, só que esta parte que eu estou não tem esse comércio todo, né? Que teria no centro, por exemplo. Outro detalhe. Quando eu tava vindo pra cá, eu vi um restaurante... Ah, peraí que eu vou filmar, né? Melhor. Aí, pelo menos, um restaurantezinho tem, né? Daqui a pouco vocês vão lá, pegam um... Não sei se isso é o Sércio. Eu vou passar na frente e vou mostrar pra vocês. Que aí já dá pra quebrar um galho. Acho que é restaurante Vovô Augusto, se eu não me engano. Mas eu vou filmar. É que vento abençoado. Olha aqui um terreno. Gente, como é que tá a temperatura aí na terra de vocês? Comentem aqui pra eu saber. Você que tá assistindo, se está gostando do conteúdo, já vou aproveitar pra pedir o seu like. Deixa o seu joinha aqui. Vamos valorizar essa youtuber que está embaixo de um sol de 31 graus. Ai, gente, brincadeiras à parte. Se você gosta aqui de saber um pouquinho do sul do Brasil, mais especificadamente da Serra Gaúcha. Então, é só seguir. que aí vocês vão ficar por dentro. Deixa eu vir aqui pra calçada. Ó, eu falei das árvores nas calçadas. Até que tem essa aqui, né? Eu não tinha visto, mas... Umas árvores mais frondosas, né? Ó, eu vou aqui agora pra direita. Mas as casas eu achei bem bonitas aqui, gente. Bem bonitas mesmo. Olha aquela ali. Aqui foi por onde eu vim, tá? Por essa estrada aqui. Olha essa casa que linda. E... Aí eu vou sair lá no... Eu falo centro, mas daqui a pouco eu tava no logradouro. Acho que eu tava no logradouro. O que tem de terreno aqui ainda, assim, né, gente? Aí aqui tem que ir no cantinho, tá? Porque aqui não tem calçada. Foi por onde eu vim. E o restaurante que eu tô falando pra vocês é ficar ali logo à frente à esquerda. Tô cuidando aqui porque... Pro vídeo não ficar muito longo, né? Mas eu acho que vai dar pra mostrar, sim. Aqui tem uma madeireira. À esquerda. Não sei se tá focando, gente, porque eu tô bem com... O sal aqui tá dando reflexo, não dá pra ver direito. Só vou ver depois. Espero que esteja dando pra ver legal. Gente, ama essas árvores. Acho lindas, né? Parece um cartão. Parece um quadro. Deixa eu ver aqui pro canto. Peraí. Peraí. Mas só a paisagem já é linda, né, gente? Eu lembro que quando eu vim aqui uma vez, isso aqui não era asfaltado. Era terra. Daí sujava o carro todo. Ainda mais quando chovia, né? Mas olhem que lindo. Eu amo essas árvores. Amo. Eu acho elas estilosas, charmosas. Ixi, peraí. Já vim pra cá. Aqui, gente. Deixa eu atravessar pra mostrar pra vocês. Tá logo ali na frente o... O restaurante. Vamos atravessar. Vamos atravessar. Aqui, gente. É aqui? Ai, chegamos. Olha que legal. Tem estacionamento Moro Home. Legal. Vovô Augusto. Restaurante. E eventos. Opa. Deixa eu vir pra cá. Vai entrar um carro aqui. Olha, até que tem movimento aqui. Nunca vim aqui, viu? Pena que aqui não diz, né? Se é se observe, se enfim. Não fala. Mas fica aqui, gente. Agora aqui já é... Aqui ainda é Jiriti? Ou aqui é Logradouro? Ai, coloque aí no Google. Ai, senhor. Mas olha, eu acho que é Jiriti, né? Porque vocês viram que eu acabei de sair dali. E agora eu tô voltando pra onde eu vim. Tô indo lá pro centro. E é isso. Vou mostrar só mais um pouquinho ali. Que tem umas casas bem bonitas. E apartamento também. Ainda bem que pra lá já tem calçada. Que daí eu já fico na calçada. Olha que lindo. Ó, eu... Se eu não me engano, gente. Aquele prédio verde é Logradouro. Tá vendo como é que é muito perto? Não sei, gente. Fica aí nesse limítro. Tá? É Logradouro, Jiriti. Tá tudo certo. É um do lado do outro. Ó, eu já tô chegando naquela rótula ali, ó. Virando à esquerda. A gente vai parar na Assimp. E automaticamente ali no centro de eventos. Quando tem eventos aqui na cidade. Então, parte dos eventos. Parte fica ali na rua coberta. E parte fica aqui. 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 Ah, gente. Olha que legal, ó. Achei aqui o arroba do vovô Augusto, tá? Do restaurante. É arroba restaurante vovô Augusto. Tá? Se quiserem ver como que é. Mas olha aí a tranquilidade do lugar. Ó, gente. Ali fica centro de eventos da cidade, tá? Ó, gente. Vocês estão vendo aquela ladeirona ali? Eu quero ver, ó. Eu vou filmar mais de perto. Eu vim por ali, tá? Não, olha. Vou intensificar a caminhada, né? E geralmente agora. Não sei se vocês estão acompanhando os shorts. Eu estou caminhando à noite. Antes eu caminhava de dia. Agora eu estou caminhando à noite porque eu estou achando bem mais fresco, né? Então, olhem que legal, gente. Se eu for por aqui, eu pego aquela ladeirona para ir para o centro. Estão vendo? E se eu for por aqui também? Ei, que beleza! Uhul! Que legal! Eu só tenho que ver qual é menos comprida, vamos dizer assim, né? Porque, ó, aqui é uma ladeira imensa. E aqui é uma ladeira imensa. Aqui, ó, a plaquinha da Simp. Tá? Associação Comercial Industrial de Nova Petrópolis. Deixa eu ver se está focando. Deixa eu ver se está focando. Aqui. É ali na frente. Ah, eu estou na rota lá. Aproveitar para filmar aqui as flores. Então, gente, eu vou por aqui porque íngreme por íngreme as duas são. Só que eu acho que essa aqui é um pouco menos extensa. É isso. Eu acho que eu vou encerrar esse vídeo. Vou pela sombra, né? Porque está muito quente. E já aproveitar, porque eu não vou falar com vocês ofegante, gente. Eu tenho que subir aquilo tudo ali, tá? Então, já aproveitar a todos os novos inscritos. Espero que vocês tenham gostado. Espero que a seguidora que me pediu tenha gostado de conhecer um pouquinho do Juriti. Nessa minha saga aí de filmar esse bairro, né? É um pouquinho mesmo, tá, gente? Que o bairro é maior do que aquilo que eu mostrei, tá? E agradecer pela interação de vocês e aquele recadinho de sempre, né? Pra ajudar aqui a divulgar o conteúdo, a divulgar o canal e a vocês receberem a notificação todas as vezes que eu postar um vídeo, um ao vivo, um conteúdo aqui, tá bom? Então, por gentileza, não esqueçam de curtir. Se você chegou agora, que é o de paraquedas, seja bem-vindo. Eu falo aqui do sul do Brasil. Ui! Vento, calma. É aqui do sul do Brasil, mas aqui da Serra Gaúcha. E é isso. Ah, gente, deixa eu dar um recadinho pra vocês, gente. Eu tava olhando as estatísticas do canal. Olhem que curioso. Mais da metade das pessoas que assistem os meus vídeos são telespectadores que não estão inscritos no canal e o mais curioso são os telespectadores recorrentes, ou seja, mais da metade que assistem os meus vídeos não são inscritos, mas estão sempre aqui assistindo. Poxa, gente! É um minutinho de graça. Segue esse canal. Se você gosta do conteúdo, tá sempre aqui vendo os vídeos. Não custa nada, tá bom? É bom que vocês saibam. Eu vou ficar sabendo aqui um pouquinho da rotina dessa cidade linda. que é Nova Petrópolis, Gramado Canela também, né? Que tem o conteúdo aqui. Inclusive, conteúdos de Santa Catarina, né, gente? Tem a playlist ali tudo separado, bem certinho, tá? Com vídeos de torres, bombinhas, que mais? De cabeça agora, senhor? Não lembro. Mas tem. Eu dei uma olhadinha lá que vocês vão achar, tá bom? É isso, gente. Eu vou subir a ladeira agora e continuar, né? Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo e até o próximo ao vivo. Tchau!